A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Então tá bom, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Iniciamos uma semana maravilhosa, né, após a notícia da volta dos cultos presenciais. Estamos aguardando o dia 13, né, pra nós congregarmos pela primeira vez. Vamos ver como que vai ser em cada região, a gente vai sempre estar comentando aqui a respeito. Bom gente, eu agradeço demais, de coração mesmo, por vocês terem acompanhado. Foram 25 mil acompanhamentos na nossa live, mostrando a abertura do teclado, meu teclado novo, inclusive ele está aqui, né. Eu estou aqui organizando meu cantinho para que eu possa fazer novas gravações pra vocês de qualidade, né. Então eu sugiro que nos meus vídeos vocês sempre ouçam com fone de ouvido, porque eu vou privar muito pela qualidade do áudio. Então vocês façam isso aí, que vocês não vão se arrepender, com fone de ouvido, né. Então eu agradeço de coração quem acompanhou a live, eu e minha esposa cantando. Foi uma live inédita e foi assim, inesperada, foi repentina. Não estava na programação nossa de cantarmos, mas a pedido de vocês nós cantamos diversos hinos e foi uma glória. Deus visitou a nossa alma. Quem não acompanhou essa live, acompanha que está aí no canal aí, disponível para que vocês possam ver e rever e cantar junto. Isso que é muito bom e muito importante. E por falar em live, o irmão Wagner Luiz, de Navegante Santa Catarina, fez uma live no Instagram, recebendo-nos oficial. Ficou maravilhoso, a família inteira cantando hinos, foi órgão, violão, a avó dele cantou, né, primos dele cantou. Gente, foi tão, chega até a arrepiar, foi tão boa, tão bonita essa live, que eu trouxe para vocês aqui. Eu não ia deixar vocês sem acompanhar, ficar só falando foi bonita, foi bonita e vocês não verem, né. Então eu trouxe para vocês aqui, a partir de agora, vai ser os hinos. Eu vou dividir em mais de um vídeo, porque foram duas horas de live. Eu sei que vocês não vão assistir um vídeo de duas horas, né, sem ser ao vivo. Mas vocês vão acompanhar, com certeza, todos os hinos que foram cantados, foram o que vocês pediram aqui no canal, né. Então vocês vão gostar, é muita comunhão, muita alegria, sugiro que você assista até o final. E nossa programação do CCB News Oficial está incrível. E eu vou fazer assim, tudo que tiver de novidade no Instagram, eu trago aqui para vocês. Assim como eu levo alguns vídeos daqui para o Instagram, para todo mundo estar interagindo e acompanhando a bênção que Deus preparou para nós, que é louvar a Deus com os hinos, né. Tenho certeza que vocês vão gostar, então chega de falar e bora lá para vocês acompanhar os hinos. E não perca a programação dos novos hinos no teclado aqui que Deus preparou. Vamos lá? Deus abençoe a todos. Se não é inscrito, se inscreva, sim. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Na jornada estamos para o Céu, Senhor. Será encontramos loucações de dor. Mas jamais diremos a desfalecer. Venha a esperança que é meu rosto bem. Maris e montanhas nos farás transporte. Que o mar revoltou, ó Deus de amor. Nada nos impede de desaltar. Já bem longe estamos na jornada. Que já contemplamos pela fé nos céus. Minha volta a terra, que tu nos darás. Por ter com os santos, tua me darás. Minha volta a terra, que tu nos darás. Meu Deus irmão, meu Deus com todos. Tinha publicado na página que nós vamos fazer uma transmissão. E acredito que vai ser uma laje curtinha A hora já não vai muito cedo Mas o irmão O irmão Diego está nos habitando Lá de São Paulo, lá de Matão E deixou um bom perfume Aqui nessa visiva dele Estou muito contente E amanhã está regressando para São Paulo Então fazer uma laje Para despedir o irmão E deixar essa recordação também E creio que não só a recordação Mas as obras que Deus faz Através dos hinos que nós cantamos Que nós tocamos E essa comunhão Eu creio que o Senhor através desses hinos Já vai falar para o nosso coração Para essa alma Porque o objetivo dessas lives De alguns irmãos que eu conheço Que fazem Não é se promover Nem crescer com o seu nome Mas é fazer com que a palavra A palavra cantada entre o coração De muitos Que talvez não podendo convergar Nesse momento mexendo no celular Possam sentir a presença de Deus Glória a Deus Parece que chamaram aí a 232 Pode tomar a mão A palavra cantada entre o coração A palavra cantada entre o coração A palavra cantada entre o coração E a palavra cantada entre o coração A palavra cantada entre o coração A palavra cantada entre o coração E a palavra cantada entre o coração A palavra cantada entre o coração A palavra cantada entre o coração Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com a fé no guardarei a domina do meu Rei E neste mundo encarar meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Abissensado nesta rocha de amor Esperar me receber quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Glória a Deus! 2, 2, 3... Glória a Deus! Vem lá, Glória a Deus! Glória a Deus! Os irmãos escrevam aí de onde os irmãos são Tem muitos irmãos aqui 86 irmãos assistindo agora Então onde está o povo assistindo? Nós estamos no litoral norte de São Catarina Tinha alguns irmãos perguntando de onde são os irmãos daqui Somos de navegantes Além do irmão Diego, que é de São Paulo Amém 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 Tenho em meu coração real certeza Em que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte que terá riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, me contigo ao céu E contemplar Teu esplendor Sei que me darás, Pai, tem no céu Grande e a voltado pra largar Com testemunho levarei comigo Sem testemunho eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, me contigo ao céu E contemplar Teu esplendor Sempre me darás na eterna o céu Grande e a voltado pra largar Vivo em doce, em doce, em esperança Em Cristo sinto divina o prazer Recebo em reino, o céu, a minha herança Quero, ó Senhor, me contigo ao céu E contemplar Teu esplendor Sei que me darás, Pai, tem no céu Grande e a voltado pra largar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O que foi que você está cantando, Diego? O que foi que você está cantando? 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 O que foi que você está cantando?